Fala rapaziada! E aí, como vocês estão? Tudo de boa? Seguinte, vou contar mais uma história aí Em toda essa caminhada que eu tive e continuo tendo no mundo das skins Já contei muita coisa pra vocês Já negociei com um colecionador, mano, de todos os cantos da Europa Colecionador chinês Já recebi proposta de jogador do Barcelona querendo comprar skins E hoje eu vou contar de um colecionador alemão Que quis me cobrar 22 mil dólares por uma Asimov Na época, eu decidi não fechar negócio Não vou falar que hoje eu me arrependo Porque 22 mil dólares é muita grana E até hoje eu não sei se essa skin realmente vale 22 mil dólares Mas eu confesso que até hoje, mano, eu desejo essa skin É uma skin fenomenal, é uma skin única no mundo Única, única, única Não existe nenhuma nem parecida E até hoje tá no inventário do alemão É um alemão que eu tenho até uma boa relação Porque eu já comprei duas skins dele Duas skins caras que eu tenho até hoje Enfim, eu vou contar toda essa resenha Antes eu peço, se vocês gostam de vídeos desse tipo Deixem um like, se inscrevam no canal É muito, muito importante pra mim E... Rapaziada Eu vou raspar aqui, ó Um gift card de 50 reais na Steam E o editor vai esconder nesse vídeo Aí o primeiro que pegar e resgatar, resgatou 50 reais a 50 reais Só que o código vai estar bem escondido Então deixa eu raspar aqui primeiro Aí editor, se liga Ele viu um número bugado, véi Mas enfim Então a gente já se esquece Bom Eu não entendi o que ele falou Editor, esconde aí Primeiro que pegar, pegou Agora vamos falar sobre a Asimov de 22 mil dólares Que eu não peguei Não me arrependo Mas eu queria até hoje Porque a skin é muito linda, mano Sério Antes de começar, obviamente Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Pra quem não me quer, eu me chamo Rian Só lembrando, tá rapaziada Hoje É o último dia que vocês têm para utilizar o meu cupom Lá no Insane Participar do sorteio do mês passado De 5M9s 5M9s Doppler Vou sortear hoje à noite E hoje à noite também eu vou revelar um novo sorteio Que não é mais pra 5 pessoas Sim, pra 10 Então fiquem ligados Utilize o cupom Participa do sorteio utilizando hoje Você pode participar rapidinho agora Do sorteio do mês passado E também Já vai poder participar do sorteio que eu vou revelar hoje à noite E no CSGO.net Sorteio desse mês Vai ser bizarro Não vou dar muito spoiler Mas também vou usar o cupom DOG Safe Vamos lá, guys Como que começou essa história? Essa história começou ano passado, 2020 Quando eu comecei a comprar skins Mano, que nem um maníaco Toda semana eu comprava uma skin E nunca era uma skin barata Era sempre uma skin um pouco mais cara E eu sempre busquei facas com paternis raros Floats bons AWPs diferentes Com adesivos raros Sempre tentei combinar ali Tá ligado? Não só pegar uma AWP com adesivo raro Pegar uma AWP legal com float door E um adesivo raro Ou com um pattern diferenciado E vocês sabem Eu adoro, né? A AWP Dragon Lore É a minha AWP predileta Mas eu também gosto muito da AWP Azimov A AWP Azimov Depois a Dragon Lore Mano, acho que é com certeza A AWP mais bonita do CS Eu gosto muito, cara Eu sinto prazer Eu tô jogando competitivo Se alguém me dropa uma Azimov Mesmo tendo tudo isso de skin Eu olho Eu olho Eu olho, sabe? De forma um pouco mais especial Porque a Azimov É uma parada fantástica Não é à toa, né? Que eu tenho aqui A minha coleçãozinha de Azimovs Eu tenho uma Azimov Field Tested Com Aby Power Uma Azimov Field Tested Com Titan Lembrando que a Azimov Não existe nem Factory New Nem Minimoware É Field Tested Ou Warn E Battle Scare Tá bom E eu tenho Admito A queridinha A minha Black Azimov Ou Azimov Black Scope Tanto faz Que nada mais é Do que uma Azimov Que tem um float acima de 0.99 Pra quem não sabe Quando uma Azimov Chega no float 0.99 Ela se desgasta De uma maneira Que gera Um pattern raro E adorado pela comunidade Que no caso Esse pattern onde o scope É todo preto Eu sempre tive Black Scope Tive umas 4 já Em toda a minha carreira De colecionador Essa foi a última Que eu comprei E é a melhor Que eu tive até hoje Por isso que eu guardo Com muito carinho Porque é uma Black Scope Azimov StatTrek Algo bem raro Eu comprei o ano passado Eu vi Um gringo Tweetando Que tinha uma StatTrek Azimov E ele tava vendendo Por mil dólares Chamei ele Consegui fechar Por 880 dólares Comprei um Chrome Foil Na época Que custava uns 500 dólares E mano Guarda esse skin até hoje Porque eu gosto E gosto muito Hoje no Buff A Azimov Black Scope StatTrek Mais barata Custa em torno De 5 mil dólares Não sei se houve Alguma venda Por esse valor De qualquer maneira Mesmo que não Acho que Essa skin deve valer De 3 a 3.500 dólares Então eu lucrei Eu lucrei bem Lucrei tão bem Quanto as skins Que eu comprei Do Smoke Eu comprei Primeiramente Em outubro Essa skin dele A minha Black Laminate Com 4 adesivos Titan E na época Eu paguei 12 mil dólares Isso em outubro Do ano passado A última oferta Que eu recebi Há cerca de duas semanas Queriam me pagar 25 mil dólares Ou seja Menos de um ano Ou mais do que Dobriu o valor Foi um ótimo investimento Quando adicionei o Smoke Eu nem queria essa K Eu adicionei ele Interessado numa M9-601 A melhor Blue Jam Possível para uma M9-aquecimento de aço E assim Sabe quando você Pergunta só pra saber Perguntei Ah, quanto Quanto que tá Essa K E aí ele falou 12 mil dólares Eu já tava com 11 mil dólares Pra comprar a M9 Eu falei Não, vou comprar essa K E foi um ótimo negócio Não me arrependo Pouco tempo depois Eu comprei Essa Karambit Ruby Paguei 4.200 dólares Também foi uma compra interessante Hoje ela tá no mínimo Aí 6 mil Ainda mais essa que tem Um float muito bom Um corner Super interessante Cara, enfim Eu sempre tive uma boa relação Com o Smoke Colecionador alemão Ele também sempre foi Muito atencioso Inclusive quando eu queria Comprar algumas skins Ele entrava em uma sala Junto comigo Pra me dropar Pra eu ver Em mãos assim Cara, super gente boa Por eu ter fechado Dois negócios com ele Sempre pagando adiantado Porque eu tinha essa confiança A gente manteve Uma boa relação E eu, né Pô, viciado em skin Querendo comprar Mano, todo dia uma skin diferente Eu olhando o inventário dele Eu achei uma skin Que eu falei Mano, isso aqui Isso aqui é meta Isso aqui é sonho Isso aqui é fenomenal Basicamente Uma Asimov Start track Com float Mano, olha esse float 0.99999 E, pra completar Chave de ouro Um Titan holográfico De Katovita 2014 Do Scope Guys, Titan é um adesivo predileto Eu amo Titan Eu acho que o Titan é muito mais bonito Que o Warby Power Muito mais bonito que o Vox Que o Reason Gaming Não tem Titan é muito legal Então quando você pega Uma Asimov Black Sculpe Cola um Titan no Scope E não é só uma Asimov Black Sculpe É a melhor Asimov Black Sculpe Não existe nenhuma outra Asimov Black Sculpe Com um float Mais alto que essa São quatro Noves Seguidos de um cinco Com um adesivo Hoje avaliado Em cerca de Cinquenta e cinco mil dólares Na época ele me cobrou Vinte e dois mil dólares É aquilo Não me arrependo De não ter comprado Porque é um valor alto Até hoje eu considero Um valor alto Mas assim De quinze mil dólares Eu compraria de olho fechado De olho fechado Literalmente eu compraria De olho fechado Porque é uma skin fenomenal Acho que a combinação é perfeita É o grande Destaque do inventário do Smoke E ele tem essa arte Aqui no perfil Porque ele também tem Uma Black Sculpe Com um adesivo da Clown Mystic Mas essa do Titan É outra É outra parada Mano É outra fita A AWP Está anunciada No Buff E lá está anunciada Por setenta e quatro mil dólares Quer dizer que ela vale isso? Não Ele deixou no site Por esse valor Porque é aquilo Vai que algum maluco Aparece e compra Mas eu chuto Que por trinta A quarenta mil dólares Talvez ele até venda Essa skin Um pouco mais Pouco menos Com certeza não Não deixa De ser uma skin Fenomenal E embora eu já tenha Pô Quase todas as skins Que eu sempre sonhei Se eu tiver que listar Três ou cinco skins Que eu ainda sonho E não tenho Com certeza Essa está na lista Mas assim Não, não pago Setenta e cinco mil dólares Não pago cinquenta Não, não, não Eu nem estou comprando Tanta skin Com certeza Não vou gastar Toda essa grana Nessa AWP De qualquer maneira É fenomenal E não teria sido Um mau negócio Eu ter comprado Por vinte e dois mil dólares E quando eu digo Que eu não me arrependo É porque eu gastei Aquela grana Com outras skins Que também foram Ótimos negócios Mas assim Não teria sido Um mau negócio Eu comprar essa skin Como eu disse Naquela época O adesivo Titan Valia tipo Vinte mil dólares Um pouco menos Hoje, né Ele já vale Cinquenta e cinco A sessenta mil dólares Então só pelo Titan Pô Já teria sido Um ótimo investimento É uma skin Única no mundo Não existe nenhuma Outra Zimov Black Scope Com Titan E isso a faz Pô Muito, muito especial É uma skin Relativamente Desconhecida Muitas pessoas Nem sabem Da existência Dessa skin Eu, quando eu descobri Já manjava Muito do assunto E quando eu descobri Essa skin Fiquei surpreso É uma meta É uma meta É uma meta Mas é uma meta Muito distante De ser alcançada E quando eu digo Que ela não vale Sessenta e cinco mil dólares Com setenta e cinco mil dólares Você compra o Titan E compra o adesivo E produz essa skin Óbvio que você não vai conseguir Comprar uma Black Scope Com um float tão alto Quanto esse Aí você paga ali Cinquenta e cinco mil dólares Num Titan Cinco mil dólares Numa Black Scope Star Trek Tá, sessenta mil dólares Você faz uma Semelhante Idêntica Porque a partir do terceiro nove Ninguém consegue notar a diferença Isso é fato E, pra finalizar Rapaziada Só mostrar aqui pra vocês Um cn.gg Site fenomenal Se é sua primeira vez aqui Mano Na hora de depositar Por Pix Boleto Cartão de crédito Tanto faz Usa o cupom Cachorro337 Para mais depósitos Cupom DOG Cupom Cachorro337 Dá cem por cento de bônus No primeiro depósito E o cupom DOG Sempre te dará Trinta por cento Quando você entrar no site O objetivo aqui É você retirar a skin Antes do gráfico crashar Eu coloquei uma faca De cem dólares Vou tentar retirar ali No dois ponto zero Porque aí eu multiplico Aí, ó Vou multiplicar o valor Da minha skin Por dois Eu fiz uma flip Virar uma M9 Uma flip de 99 Virar uma flip de 2014 Grana, grana, grana E aí eu posso trocar a M9 Por um outro item Do mesmo valor ou menos E se eu trocar por item Que vale menos O que sobrou ali Eles repõem no meu saldo Para eu continuar apostando Ou pegar outra skin Já que falamos de Asimov Eu posso pegar, por exemplo Essa M4A4 Asimov Clico no meu perfil Venho aqui E retiro Aí é só esperar a skin chegar Ó, chegou a skin Só clicar em aceitar E tá aqui, ó Asimov Field Tested Ainda veio com vários adesivinhos, ó É isso, mano Do save.g Link na descrição Use o cupom agora Você ainda pode participar Do sorteio do mês passado Que eu vou revelar Os vencedores hoje à noite E já vai ganhar a entrada também Pro sorteio Que eu vou revelar essa noite Que é insano São 10 skins top Pra 10 pessoas diferentes Guardo vocês às 19 horas Tamo junto, valeu Eu e o Helo ficando por aqui 29 todos os dias 14, 19 horas Tamo junto, valeu Falou E aí 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 E aí